Na continuidade do trabalho já realizado de Photoshop e Fotografia Aquática, foi realizado desta vez um Workshop de Fotografia Noturna e o evento teve lugar no dia 8 de maio. Sempre acompanhados e orientados pelo professor de fotografia Manuel Araújo, após um pequeno briefing sobre máquinas, tripés e tempos de exposição, começamos o trabalho na Torre de Escolérigos, passando pela Praça da Liberdade, Estação de São Bento, tendo terminado mesmo na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. Os principais, em cima destas linhas ou em cima destes pontos, estes pontos de intersecção das linhas. Se repararem, não há nenhum ponto a passar mesmo. Tentem, por exemplo, daqui, na Torre de Escolérigos, toda a gente fala na Torre de Escolérigos, mas ela faz parte de um conjunto arquitetónico bastante interessante, que é a torre, é a igreja, e tem no meio aquele edifício que houve na torre à igreja, que era um antigo hospital de apoio aos peregrinos. E a linha do telhado, que acompanha os dois outros elementos, quase que assenta na linha inferior. Podemos fazer assim. Este evento teve início após o término das aulas, às 23 horas, tendo terminado cerca das 3h30 da madrugada. de acordo com o que tem. O que tem esse evento? A gente tem. Muito obrigado. Nós temos? Nós somos demais. Se a gente não tem que desaprendermos, a gente não tem que fazer assim, porque temos um quadro. Aconselho-vos a começar a fotografar, a fazerem bem a mediação da luz. Aconselho-vos a começar a fotografar, a fotografar, a fotografar, a fotografar, a fotografar e a fotografar. Afruitando seu E aí, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Aqui fica um pequeno registro de algumas fotos sobre este trabalho. Música 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 Música